Música 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 Palavra da Salvação Glória a vos seja Aplausos Queridos filhos, padres, adeocésio e grato, padre Cícero José, padre Toninho, padre Francisco Vidal, padre Gilberto, padre Paulo, aos pares da comunidade salasiana, padre Anasco, escritores salasiana, filhos desta terra, padre Rodrigo, padre Laesto, padre Daí e padre Gilson. Queridos irmãos e irmãs, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pela TV web, hoje o tema central da nossa liturgia é a conversão. Somos todos chamados a conversão, o sentido maior da nossa peregrinação deve ser também a mudança de vida. Deus nos chama, Deus nos convida para que assim possamos peregrinar, fazer uma mudança de vida. Deus faz tudo para nos salvar, Deus não quer perder nenhum dos seus filhos. E Deus chama Moisés, que estava depois de um acontecimento tão forte, estava levando a vida tranquila. E Deus chama Moisés para que ele pudesse ir, levar a esperança, a libertação para tantos que estavam falecendo. Deus é este Deus presente na nossa vida, é o Deus que conhece a nossa história, é o Deus que sabe do nosso sofrimento. Por isso, na primeira leitura, nós ouvimos, quando Deus diz, vi, ouvi, conheço e desci. Deus não quer abandonar nenhum dos seus filhos. E Deus envia Moisés, e orienta, mostra o caminho, diz o que Moisés deve fazer. Deus também continua nos chamando, nos chamando a conversão, mas também nos chamando para que sejamos no mundo o sinal de transformação. Para que possamos ser no mundo o sinal que liberta o homem de tudo aquilo que escraviza. Deus chama Moisés, e Moisés pergunta o seu nome. Eu sou aquele que sou. O Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, eu sou este Deus presente, que caminha o meu povo. E este Deus não mudou, é o mesmo Deus. É o Deus que conhece a nossa história, é o Deus que conhece o nosso sofrimento, é o Deus que sabe das nossas necessidades, é o Deus que quer caminhar conosco. Não é o Deus do castigo. Muitas vezes a nossa experiência de Deus, é o Deus que faz medo, é o Deus do castigo, é o Deus distante, não. É o Deus presente, que vem nos chamar a conversão. E este tempo quaresmal é o tempo da conversão. É o tempo em que somos chamados, a não organizar a nossa vida. Vocês vieram com o romeiro, da mãe das dores, do padre Cícero, esta caminhada, esta romaria, de longe ou de perto. Vieram e vieram rezando. O primeiro pedido deve ser o pedido da conversão, da mudança de vida, para que sejamos luz do mundo. Então, o nosso Deus é o Deus que cuida dos seus filhos, é o Deus que se faz presente na nossa vida. É o Deus da misericórdia, não é o Deus que veio castigar, não é o Deus distante, não é o Deus diferente ao seu povo. Que vieram até Jesus, para falar dos acontecimentos, das mortes, e Jesus deixa claro no Evangelho de Deus. Nem as mortes provocadas por Pilatos, nem a dor em Siloeta, não é castigo de Deus, não é fruto dos pecados daqueles homens. Tantas vezes acreditamos que, diante dos sofrimentos, estamos pagando os pecados, não. É o Deus, sabe dizer, importa o que ele chama a acontecer. Aquela morte não foi causada pelos pecados, não é castigo de Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, precisamos excluir da nossa fé, da nossa caminhada, que Deus está nos castigando. Não, Deus está nos chamando a conversão, porque quando fico pensando que Deus está nos castigando, não faço nenhum esforço para cuidar pelo amor, pelo coração. O meu esforço é pelo medo, e Deus não quer uma relação com os seus filhos, uma relação de medo.